Vídeo e reclamação, pode soltar. Reclamação, diga! Olha a situação aqui da rua Luiz de Camolese, no bairro Itamaracá, aqui em Pirescaba. Faz mais de 30 dias sem vazamento de água aqui. É um desperdício, né? Olha a situação da rua. Sem contar que tem o segundo vazamento aqui. Um do lado do outro, nos ajude. A conta tem muito alta para esse desperdício. Certo? O morador está certo, a conta está vindo alta e água vazando, água tratada, potável, água que já recebeu os produtos para deixá-la ok para o consumo. Não pode vazar dessa maneira, né? Olha, Itamaracá é o bairro, rua Luiz de Camolese. Nós já mandamos isso para a Prefeitura Municipal da cidade de Pirescaba, no caso Semai, o representante, para ir resolver o quanto antes. Estaremos aguardando a resolução desse vazamento de água. Gente, como vaza água na cidade de Piracicaba? Como vaza água, né? Olha, eu vou falar uma coisa, hein? A bucha está grande e não está pouca. Que bucha que é? Os canos rompendo de baixo. Aliás, eu quero falar com o morador lá do Santa Rosa, por favor, Moisés, né? Moisés, está assistindo o programa? Eu quero conversar com você para saber como é que está a situação aí. Liga para o Moisés, eu quero conversar com ele enquanto a gente põe o vídeo na sequência para a gente assistir aqui, ok? E aí